Pessoal, vamos falar da frase absurdamente racista falada pelo Alberto Fernandes, o presidente da Argentina socialista. Essa notícia foi sugerida pelo Ivan Gadoso e pelo impressora do Ciro Gomes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a frase, vocês devem estar sabendo, circulou bastante isso ontem. Ele estava numa reunião com o primeiro-ministro da Espanha, que estava visitando Buenos Aires, e falou que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, argentinos, chegamos nos barcos. Olha que beleza, bateu no peito, dizendo, não, nós somos imigrantes europeus, não sei o que lá. Aí, olha como é que o Globo, o jornal Globo, lógico, mídia tradicional socialista brasileira, ele cometeu agafe de viés racista. É, não, não foi uma frase racista, não. Ele não se assumiu racista, não. Ele não se mostrou ser um fascista naturalmente, não. Ele só cometeu uma agafe de viés racista. Imagina, imagina, se fosse Bolsonaro falando alguma coisa parecida com isso. O que não estaria dito aqui no Globo? Sei lá, assumiu que é Hitler? Mandou ligar as câmaras de gás? Sei lá, o que o Globo ia fazer pra escancarar o caráter racista do que foi dito aqui, né? Mas aquele negócio, como é de esquerda, eles tentam passar no pano pro cara. Não, foi leve, não sei o que lá. Aí tentaram explicar porque ele estaria citando um prêmio Nobel de literatura, o diplomata mexicano Otávio Paz, que disse que os mexicanos são descendentes dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. Mas repara que essa frase original sequer fala dos brasileiros. E, de certa forma, não fala índios, fala aztecas, incas e barcos, né? Ou seja, não tem um caráter tão racista, embora seja também meio racista, tá? Porque, você sabe, tem um monte de mexicano que não é descendente de azteca. Tem um monte de peruano que não é descendente de incas. Assim como tem um monte de argentino que também não é imigrante europeu, né? No final das contas, não teve nada a ver, e o brasileiro nem entrou na conta aqui. O que entrou, como é que os brasileiros entraram nessa história, é porque, na verdade, tem uma música de um cantor argentino chamado Lito Nebia, que eu confesso que eu não conheço, mas deve ser alguém conhecido lá, que justamente pegou essa frase do diplomata mexicano, que é uma frase que, pelo menos, tem algum grau de dignidade aqui, embora também seja racista, e botou os brasileiros no meio. Os brasileiros saem da selva, os mexicanos dos índios, e nós, argentinos, chegamos nos barcos, né? E olha, eu vou te falar um negócio. Eu já estive na Argentina algumas vezes, eu conheço muitos argentinos. Lógico que eu não estou dizendo que todos os argentinos são assim, eu sei que não são, mas que existe, sim, um certo preconceito com brasileiros. Na Argentina, existe, a gente sabe que existe. O apelido que eles dão pra nós lá nas terras argentinas é macaquitos, caso vocês não saibam, é um apelido pejorativo, e só mostra o despeito deles, né? Aquele negócio, né? Quem é incomodado com os outros é que tende a usar esses subterfúgios de denegrir a imagem dos outros. Nós aqui no Brasil chamamos os argentinos de hermanos, não temos nada contra eles, não tem nada pra dizer contra isso, o que mostra só que a gente não se importa tanto assim com eles. Se realmente a gente achasse que eles fossem uma ameaça, alguma coisa, talvez a gente tivesse uns apelidos depreciativos pros caras também, né? Agora, tem várias formas de você ver esse tipo de coisa, né? Essa coisa aí do pessoal também. Aqui no Brasil você encontra muito isso também, né? Esse tipo de racista que bate no peito e fala, não, eu sou descendente de alemão e coisa e tal. Olha, falar que é descendente de alguém lá na Europa não é errado, né? É constatação de um fato. Muitos de nós temos alguma ascendência europeia, portuguesa, espanhola, de qualquer lugar do mundo, né? Agora, o que eu tô criticando aqui é a pessoa que se acha melhor por ter ascendência europeia. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, isso deveria ser um demérito. Eu tenho um tio meu que faz árvore genealógica. Ele é pesquisador nessa área de história. Ele é bem conhecido na área. Ele tem níveis escritos e coisa e tal. E ele fez a nossa família, lógico, e fez de várias outras famílias. O pessoal contrata ele pra fazer esse tipo de coisa. Ele já tem conhecimento, ele tem contato com um monte de gente num monte de lugar na Europa. Então, pra fazer esse tipo de levantamento de quem chegou em que navio, qual família que chegou, como é que foi, quem é pai de quem, não sei o que lá. E, em determinado ponto, você começa a ter que ir nas igrejas pra pegar registro de batismo, porque são informações que não tem online. Você tem que ir só na igreja procurando livro de batismo pra ver quem é pai de quem, quem é filho de quem, no início do século passado, século XIX, esse tipo de coisa. É um trabalho interessante, é um trabalho muito árduo. Enfim, ele fez isso pra várias pessoas aqui no Brasil, pra várias famílias. E uma coisa curiosa é a seguinte, que ele fala que tem muito cliente dele que não fica satisfeito com o resultado, que briga com ele, que acha um absurdo a pesquisa que ele fez, não sei o que lá. Por quê? Porque o cara tem aquele sobrenome italiano bonito, aquele sobrenome alemão, assim, com porte, né, coisa e tal. Então, o cara se acha que vai ser descendente de algum nobre europeu, de alguma pessoa importante na Europa. Mas, amigo, olha só, o pessoal que vinha da Europa aqui pra América do Sul no século passado, nos séculos passados aí, o pessoal que migrava, não era pessoal nobre, eu não vou enganar você não. Quem vinha aqui pro Brasil e pra Argentina também, diga-se de passagem, era fugitivo, criminoso fugitivo da Europa, muita gente, e o arralé da arralé, o pessoal mais pobre, mendíngulo, população de rua, o pessoal que tava passando fome na Europa, que vinha pra cá. Você acha que o pessoal mais ou menos de vida, ou nobre, ia pegar um barco, atravessar três meses do Oceano Atlântico, com muita chance de morrer, né, porque era uma viagem que naquela época, realmente, muita gente morria na viagem. Você ia pegar um barco na Europa, atravessar três meses pra chegar aqui no Brasil, com muita chance de morrer, pra ir pra um país que não sabe nada do país, não tem nenhuma informação, não tem nada, não sabe como é que vai chegar ali, o que vai ser da vida ali. E você acha que gente rica vinha pra cá desse jeito, que o pessoal bem de vida... Meu amigo, o que só vinha pra cá era criminoso, e o pessoal pobre, muito pobre, que não tinha expressão nenhuma, que era filho bastardo, que era não sei o que lá, que era rejeitado, que era população de rua, é tudo isso. Então o pessoal que bate no peito aí pra dizer que é europeu, que não sei o que lá, que eu tenho meu sobrenome europeu, então eu sou descendente de europeu, para com isso, meu amigo. Isso aí é demérito, não é mérito. No final das contas, não importa de onde a pessoa veio, o que importa é como a família da pessoa fez as coisas. Se você chegou aqui no Brasil, você era um miserável na Europa, ou até um criminoso, a família era um criminoso da Europa que fugiu pro Brasil, que dicas de passagem ao caso da minha família, chegou aqui no Brasil, o importante é mostrar que a família melhorou depois, hoje em dia é uma família de pessoas honestas, e coisa e tal, trabalhadoras, chegamos longe na vida, tem um monte de gente por aqui, coisa e tal, e outra coisa curiosa também é que, na verdade, aqui no Brasil não existe esse negócio de sangue puro, é muito raro, é extremamente raro, todo mundo tem alguma mistura, não tem jeito, isso daí é constatação pura e simples, e na Argentina também, pode ter certeza. Então, ou seja, a frase que o seu Alberto Fernandes falou, pode não ter chocado muito ele, porque como eu disse, isso lá na Argentina não é tão incomum assim, não, o pessoal lá é meio preconceituoso, contra nós brasileiros mesmo, muito mesmo por despeito, porque eles se sentem ameaçados pelo Brasil, por isso, essa agressividade, chamar a gente de macaco, dizer que a gente vem da selva, como se eles fossem muito melhores que a gente hoje, se a gente é macaco, a gente é um macaco que foi muito mais longe do que eles, que estão lá com inflação de 40%, e um presidente socialista que só faz besteira, Então, no final das contas, é isso daí, e pra piorar, depois ele pediu desculpa, mas ele pediu uma desculpa meio assim, ah, eu não quis ofender ninguém, de todas as formas, quem se sentiu ofendido ou invisibilizado, desde já minhas desculpas, porque, lembra, lá na Argentina também, tem muita gente que é índio, que é descendente de índios, não tem só europeu na Argentina, então, ele não foi preconceituoso só contra nós brasileiros, contra os mexicanos, ele foi muito preconceituoso também contra o próprio povo argentino, que tem uma grande quantidade de descendentes de índios e coisa e tal, e certamente lá tem muita mestiçagem também, todo mundo, é só ver a cara do, ó a cara do nazi pardo aqui, do imigrante europeu, vai dizer que não tem sangue indígena ali, ah, pô, para, o cara mó cara de Chaves, pô, é isso daí, meu amigo, não tem essa não, o importante não é de onde você vê, aliás, isso é uma coisa que eu digo, por que a esquerda é tão racista? Porque racismo, ao contrário do que a esquerda vende, que é uma coisa de disputa de poder, então, se os negros foram oprimidos no início, então agora os negros têm que separar os brancos para brigar contra os brancos e não sei o que lá, isso é racismo do mesmo jeito, separar pessoas pela raça, essa ideia de que a pessoa é definida pela cor da pele dela, ou pela ascendência dela, ou por de onde ela veio, isso é racismo, e a esquerda é extremamente racista, ela gosta de se pintar como não racista, como estando defendendo as diferenças, não sei o que lá, e fazendo uma compensação histórica, uma dívida, pagando dívida histórica, e não sei o que lá, no final das contas, isso é uma besteira, isso daí não faz sentido nenhum, o correto é você, para não ser racista, é justamente a posição libertária, não importa de onde você veio, o que importa é o que você faz na sua vida, é o que você tem, a sua propriedade, como você vive, isso é que importa, isso é que faz você crescer monetariamente, espiritualmente, e como pessoa, no final das contas. Se chegou até aqui, e gostou do conteúdo, clique no like, se inscreva no canal, isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos, e vídeos com temas libertários, para você e para outras pessoas. Considere também, clicar no sininho, e pedir para ser notificado, de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia, para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação, se você quiser. Eu agradeço a todos, que nos ajudam a fazer este programa.